DJ DG Qualidade ou conteúdo? O conteúdo é qualidade DJ DG, eu te amo Eu mereço esse bandido Eu sou seu bandido Eu mereço esse bandido Me chama de marido Preto de cabelo loiro Esse faz seu tipo Preto de cabelo loiro O fuzil bonito Elas tem qualidade Elas tem conteúdo Elas são viciadas no sexo bruto Elas gostam de fazer de tudo O tal do Vucu O tal do Vucu Vem votar na bebezinha Vem votar na bebezinha O conteúdo é tudo Vem votar na bebezinha Vem votar na bebezinha Eu tô com tesão justo Vem votar na bebezinha O conteúdo é tudo Vem votar na bebezinha O peito, peito, viu? Vem votar na bebezinha Eu tô com tesão justo Vem votar na bebezinha Eu tô com tesão justo DJ DG Vem votar na bebezinha O fuzil bonito Eu tô com tesão justo É a tropa do complexo Vem votar na bebezinha Vem votar na bebezinha Eu mereço esse bandido Eu sou seu bandido Eu mereço esse bandido Me chama de marido Preto de cabelo loiro Esse faz seu tipo Preto de cabelo loiro Do fuzil bonito Elas tem qualidade Elas tem conteúdo Elas são viciadas no sexo bruto Ela gosta de fazer de tudo O tal do Vucu Ela gosta de fazer de tudo O tal do Vucu Vem votar na bebezinha O peito, peito, peito Vem votar na bebezinha O conteúdo é tudo Vem votar na bebezinha O peito, peito, peito Vem votar na bebezinha Eu tô com tesão justo Vem votar na bebezinha O conteúdo é tudo Vem votar na bebezinha O peito, peito, peito Vem votar na bebezinha Eu tô com tesão justo Vem votar na bebezinha O que eu tô deixando a bebezinha